Quando eu resolver mudar Passes de um futuro que não veio Trazem sentimentos primitivos Busco em estranhos passageiros Todo amor que falta aos domingos Quando eu resolver mudar Quando eu resolver mudar Mãos que ficaram sem espaço Quando tudo se tornou deserto Dias me perseguem onde passo Puros chegam cada vez mais perto Ah, 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 ah 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 Sobrando 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 O que é isso?